Baixa os aviões, baixa DJ Ives, MC Dunning Mais um mote bom que eu esperava por isso Chão de avião, DJ Ives, MC Dunning Vai! Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Dani, será que é hoje que vai, hein? Me diz A Dani Santa Bucarim só não pode se apaixonar Você já tá no macete, só não pode se apaixonar A Dani Santa Bucarim só não pode se apaixonar Você já tá no macete, só não pode se apaixonar Que a Dani se apaixonar, ela se apaixonar Que vai dar que a Dani se apaixonar Senta, Dani, senta, sem parar que a Dani Senta, senta, ela senta Sentou! Senta, Dani, senta, senta, senta Sem parar mesmo! Xane, avião, DJ Ives, MC Dunning Que mistura louca! Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha olha só mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que o DJ pega? A Dani Santa Bucarim só não pode se apaixonar Você tá no macete, só não pode se apaixonar A Dani Santa Bucarim só não pode se apaixonar Você tá no macete, só não pode se apaixonar A Dani Santa Bucarim só não pode se apaixonar Senta, ela santa, devagar que a Dani Senta, senta, Dani, senta sem parar Chora, meu DJ, MC Dani É mais uma do DJ DJ Eu ouvi Brasil A Dani Santa Bucarim só não pode se apaixonar A Dani Santa Bucarim só não pode se apaixonar